É, no final do jogo tem uma possível expulsão, um lance meio limítrofe ali, né? É, tem o do Arrascaeta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos por ordem então, porque ele falou o seguinte, ah, que ele sente como jogador e que ele já sente como treinador que na dúvida é sempre contra o Flamengo. Então uma dúvida no VAR é contra o Flamengo, é o campo contra o Flamengo. Vamos ver então como é que foi a arbitragem hoje, vamos analisar. Temos lance a lance aí, primeiro o gol anulado do Flamengo. Vamos lá, lance contra o Flamengo, certo? Começo do jogo, cabeçada, Alexandro, gol. Pra mim, impedimento, tranquilamente, acho que o VAR deixou assim nítido o que estava impedido. Sim, e assim é tão claro que a gente nem deveria colocar em discussão aqui. Só porque foi um lance bem objetivo. Envolvendo a arbitragem. A bizarrice foi que traçaram primeiro a linha errada, né? O jogador errada. Traçaram no Bruno Henrique, depois corrigiram. E talvez por isso o Felipe tenha dito o que ele disse. Traçaram errado. A impressão que eu tive foi que, a partir do momento que traçaram a linha errada, os jogadores do Flamengo começaram a pressionar, estão traçando errado a linha. Sim, sim. E aí recalcularam a rota. Mas quando traçou a seta também mostrou. Quando traçou a seta, mostrou e, de fato, pra mim a arbitragem acertou. A elexão não estava impedindo, o ombro dele estava à frente. É que a arbitragem ela acerta, mas ela faz uma baguncinha, né? Assim. O problema é esse. E não dá pra admitir a linha traçada no jogador errado. Jamais. Jamais. Os caras estão parados ali. Tem pressão? Claro que tem. Mas estão parados ali. Estão com a melhor imagem, o melhor equipamento possível ali pra fazer isso. E os caras conseguem fazer uma avaliação errada ali, tracejando as linhas. O resultado final foi ok, realmente estava impedido. Mas tem uma bagunça. Isso já deixa... Quem está assistindo o jogo, o torcedor já é indignado. Jornalistas, nós estamos vendo o jogo e falam, pô, mas de novo, não é possível. Mas toda hora é isso, toda hora é isso. Quem está no campo indignado. Quer dizer, não há necessidade disso, professor. E o VAR já começou com bagunça. Porque antes do jogo vazou uma história de que o árbitro do VAR teria colocado numa rede social ou alguma coisa contra o índice, porque num jogo de videogame, uma salada danada. O VAR também não ajuda, né? Mas nesse caso específico, cumpriu-se aquilo que o Felipe Luiz pede. Que se marque o que está sendo mostrado pelas linhas, né? Tem linhas bem mandraques mesmo. Que a gente fica lá na dúvida, mas acho que nesse caso não, né? Tem lance que até hoje... Aliás, tem vários lances que até hoje eu não sei de onde tiraram aquela decisão. Ou se aquilo foi ou não foi. Já teve lance que passou que traçaram a linha em jogador errado também. Exatamente. Exatamente. Então, assim... O que é inadmissível. É inadmissível um jogo eliminatório precisar disso. É uma vergonha. Não dá. Mas esse caso não. Esse caso ficou bem claro, né? Então aí, um ponto para a arbitragem. Agora, tem um lance que é a falta no Arrascaeta. Que a gente vai ver. Tem um lance envolvendo o Gustavo Henrique. Agora. Então, a câmera é nossa, tá? Vem o Gustavo Henrique. O Arrascaeta bota a bola na frente. E quando ele põe a bola na frente, o corpo dele já faz o movimento em direção ao gol. Ele ia sair na cara do gol. Então, aí nós vamos para os quatro deles. Aí nós vamos para os quatro deles, que são... Vamos, me ajuda aí. Direção, defensor e domínio. E domínio. Vamos lá. Direção já está meio torto. Já não é aquela direção do cara na frente do gol. Distância também é grande. Domínio o Arrascaeta tinha, ou pelo menos ia continuar dominando a bola quando ele coloca na frente. Ele tem um domínio claro, né? Ele põe na frente e ele parece que ele vai realmente ganhar na velocidade do Gustavo Henrique. Eu acho que não tem direção e não tem distância. Os árbitros, em geral, concordam que você precisa ter os quatro elementos para a expulsão. Tem domínio, você pode considerar que tem domínio, porque quando ele é puxado, ele vai continuar dominando a bola. A bola está muito mais para ele. Mas ele está falando, você está pensando no futuro do lance, né? No futuro do lance, ele parece que vai ter o domínio. E aí, para mim, no futuro do lance, ele parece que vai ter direção também. Mas eu estou olhando o futuro do lance. Mas a direção está muito de lado, né? Ele põe e já vem para o lado. E que o Gustavo Henrique é o chamado último homem, que não existe na regra. Mas quando você fala defensor, você está falando o número de defensores, aí realmente o Gustavo Henrique é o último. Como tem duas coisas para cada lado, eu não expulsaria. Eu só expulsaria quando eu tenho as quatro. Eu também não. Eu acho que é exatamente isso. Eu também acho que é para amarelo. A cobertura está distante. Ele levou, amarelo que ele levou. Sim, a cobertura está distante ali. Eu entendo essa argumentação, mas acho que ele está muito na lateral. Muito na lateral. A gente teria que prever o que ia acontecer, se de fato ia ter o domínio, ia sair... Cara, eu acho que o amarelo fica de bom tamanho nesse lance, mas eu sei que tem polêmica, eu sei que depende muito da interpretação. Tem lance assim que dão vermelho. Mas não é propriamente a direção do gol. É, ele vai entrar em diagonal. Ele deu seta já para a diagonal. Eu acho muito mais razoável você prever o domínio, porque ele é puxado justamente para não dominar. Depois a bola na frente está na cara que ele vai chegar antes do Gustavo Henrique. Então o domínio eu consideraria, fosse eu o árbitro. A questão do número de defensores, vamos chamar assim, porque toda vez que você fala o último homem, as pessoas confundem, acham que tem isso na regra. Não é o último homem, é o número de defensores. Ele seria o último defensor. Isso também pesa contra. Mas eu acho que está muito de fianco, como diria o italiano, muito de lado e uma distância também razoavelmente grande ainda. Bom, então vamos lá. A primeira decisão do Daronco, para a mesa aqui, indiscutível, certo? A ajuda ali do VAR, evidentemente, indiscutível, embora teve uma pequena lambança, mas indiscutível. Esse lance também é indiscutível. Não foi e não se discute. Não dá nem... Ah, uma margem de interpretação para alguma coisa. Não é uma coisa tão objetiva, mas eu não acho que foi um erro do Daronco não ter expulsado o jogador do Corinthians. Perfeito. Vamos para o lance do vermelho do Bruno Henrique, que eu acho que também... Tem gente comparando esse lance com a expulsão do Adrielson. Hum... Aquela com o Botafogo... Também tem muita polêmica na época, né? Na época, até para ser coerente, eu não concordei com a expulsão. Tá. Eu achei que foi exagerada e acabou comprometendo o restante da partida. E aí, para mim também, o amarelo é correto. Mas eu acho que é um lance que tem debate, sim. Acho que é um lance que tem debate, porque ele, de fato, ele já deu a seta ali para entrar em diagonal. Exatamente. E a cobertura está distante, mas eu daria o amarelo. Tá. Aí a gente tem o lance da expulsão do Bruno Henrique. Essa eu acho que também não vai ter discussão, né? Essa última a gente pode discutir e tal, mas essa aí... Gente... Olha a reação do Felipe na hora. Quando ele vê, ele fala, é vermelho. É. Isso é um pé no cucuruto. É. Né? É a chuteira no cucuruto do adversário. E você tem aí, muita gente discutir a questão da intenção, que é outra coisa que também não está na regra. Né? Você pode ser imprudente. Eu acho que até foi o caso dele. Olha como ele levanta o pé. O Mateuzinho até baixa um pouco a cabeça, mas ele mais levanta o pé do que o Mateuzinho baixa a cabeça. Sim. Né? Por mais que o Mateuzinho tenha abaixado um pouco a cabeça, ainda estava muito alto. E não é a primeira vez que o Bruno Henrique é expulso num lance assim. Eu estava tentando lembrar aqui. Estava falando com o Donan. Eu só não lembro o jogo. Mas ele foi expulso duas vezes contra o Vasco, duas vezes contra o Fluminense. Um jogo contra o Milionários de Bogotá. Milionários recentes na Libertadores. Um jogo contra o Santos. É um desses jogos aí. O Rubro Negro um pouco mais aí com o YouTube à mão deve acabar encontrando esse lance. A entrada ali realmente imprudente. A gente já viu. Não tem muito o que discutir desse lance. Na lateral do campo. Expulsão e ponto final. Olha que lance. Desnecessário. O que dá para discutir aí é o que fez o Bruno Henrique, né? Que poderia... A gente poderia estar falando aqui, ó. O Corinthians classificou, fez falta demais o Bruno Henrique, foi imprudente, etc. Poderia ter comprometido muito, né? Poderia ter comprometido. Uma das expulsões mais tolas que eu vi recentemente que no futebol brasileiro. Um cara que também não tem maldade, não é um jogador assim, mas que tem que ter um pouquinho mais de cabeça no lugar nessa hora aí, porque poderia ter comprometido a classificação do Flamengo. Agora vamos lá. Tem mais um. Pedido de pênalti do Flá. A gente vai mudar o lance aí. No lance com o Gerson. Dá uma olhada. Braço na frente do corpo. Braço na frente do corpo. Do garro. Esse lance está gerando muita reclamação por parte do Flamengo. O que chamou para ele a responsabilidade, deu para notar ele conversando com o VAR. A imagem do VAR também é clara. Não é uma posição, como se diz, antinatural do braço. O braço estava na frente do corpo. Acharia muito equivocada, até absurda, a marcação desse peito. Se não tivesse braço, ainda tinha corpo ali. É diferente, completamente diferente do lance do Otávio. O braço não aumenta o tamanho do corpo. Sim. E o Gerson está próximo dele, né? É um lance que ele está próximo. A questão é a falta de critério da arbitragem brasileira. Eu ia falar isso, Donão. Porque o problema é que... Aí o torcedor do Flamengo, de verdade. O torcedor do Flamengo, ele vai olhar o lance e fala... Pô, mas você já lembrou do lance do Adrielson, né? Ah, mas no lance do jogo tal, foi assim, foi pênalti. Ah, mas o outro lance foi assim, foi pênalti. O problema é esse. Tem lance que o árbitro dá pênalti, o VAR dá pênalti, aí tem lance que não dá pênalti. Esse é o grande problema. A bagunça chega por aí, né? É muito ruim também. Se você for olhar essa falta de critério da arbitragem brasileira, eu acho que você tem margem para marcar esse pênalti. Claro. É lógico. Mas é que todos os outros estão errados, Donão. Então, aí o ponto é esse. Os outros que é dado assim, é errado. Não deveria ter sido dado. Mas esse aqui é o problema. Concordo que os outros não poderiam dar pênalti assim, mas não. Aí quando chega a sua vez, o torcedor fala, quando chega a sua vez, né? Pô, isso aí é pênalti. Acabei de ver um jogo aqui no meio de semana que isso foi pênalti, foi... Ah, no outro final de semana deram um pênalti assim. Gente, vai ser uma gritaria. Mas eu vou além da coerência, William. A coerência limpando esse tipo de lance. Não é para dar pênalti esse tipo de lance. O próprio corintiano vai lembrar que no primeiro jogo da Copa do Brasil do ano passado, o 0x0 em Itaquera, teve um pênalti também que o Corinthians reclamou muito. E que eu acho que também não foi. É um lance desses aí. Olha... Põe aí de novo. Vamos colocar mais uma vez aí. Ele está recolhendo o braço. É muito perto. E ainda tem corpo atrás desse braço. Esse braço não está aumentando o espaço. É que ele tem muito frame, né? Que acaba circulando pela internet. Antes da bola chegar, ele está com... Com a palma aberta. Com a palma aberta. Mas ali é um movimento natural. E quando ele vê que a bola está vendo, ele tenta até recolher um pouco, né? Depois vem um contato. É o que a gente está falando. Na falta de critério da vitagem brasileira, muitos lances assim marcam pênalti. Aí eu entendo o torcedor do Flamengo ficar rebotado. Percebe alguma similaridade com o lance do Vasco ontem? Eu acho que o do Vasco não tem muita discussão. O do Vasco aumenta o espaço. É. Está com o braço aberto. Está com o braço aberto. Corre o risco. Ele acho que já deveria ter se cuidado um pouco mais do Otávio. E a olhadinha que o Otávio dá para o árbitro vai ter entrega, né? Esse aí eu acho que tem debate, mas eu não marcaria esse pênalti. O Biner fala muito isso aqui, né? Não dá para os jogadores... Daqui a pouco vai ter que ter o jogador amarrado, né? Porque fica complicado esse tipo de interpretação. É, e não tendo o aumento do espaço, porque tem aquela listinha que Renata Ruel me mandou, que eu sempre sigo, né? É. Aí você tem a questão da distância... Manual da Ruel. Manual da Ruel. Você tem a questão da distância curta, você tem a questão do braço não estar aumentando o espaço, e o movimento dito natural, que nem é tão natural assim, porque se o jogador não estivesse tão preocupado com isso, ele também não estaria tão louco para recolher o braço como o Garro está recolhendo. Mas não é o movimento antinatural, vai. Aquele movimento para interceptar, que eu vi, por exemplo, ontem no lance do Otávio, já que você trouxe a comparação. Muito bem. É o seguinte, gente, estamos para a reta final.